Nossa, é muito fedido! Não dá. Oi, oi, meu povo! Eu sou a Cacá Moreira e tá começando mais um vídeo aqui no canal! E no vídeo de hoje, galera, eu vou fazer experimentando doces asiáticos! Olha só quanta coisa a gente comprou! E tinha muito mais coisa lá, galera! Então, se vocês já querem parte 2 desse vídeo, deixa muito likezão topper e também deixa nos comentários faz parte 2, que aí eu vou saber que vocês querem muito, beleza? Também se inscreve no canal que a gente tá rumo a 400 mil inscritos! Sim, meu povo! Estamos no meu 400 mil, graças a vocês, que são os meus toppers! Se você é novo por aqui, já deixa aqui nos comentários, hashtag sou topper, que eu vou deixar um coração, beleza? Então é isso, bora pro vídeo! Não sei nem qual que eu começo experimentando, Vini! Ah, agora que você vem experimentando aqui, né? Tem uns aqui, gente, que não é asiático, mas que eu achei legal e eu quis trazer, tá bom? Esse aqui eu vou deixar por último, porque eu tô muito ansiosa, gente! É do Mário e vem surpresas aqui dentro, tá? Então esse aqui é por último, fica aqui até o final! O primeiro, que foi o Vini que escolheu, é esse hamburguinho aqui, e aqui tá escrito que são biscoitos recheados de chocolate ao leite, deve ser bom! Deve ser bom! Tá escrito Las Nanamaná, tá bom? Eu sei ler, gente, em japonês ou coreano, não sei o que que é isso, ou chinês, mas vamos ver! Ó, a embalagem! Gente, as embalagens de coisas asiáticas são muito fofas, olha isso! A SMR aqui que ela fez! Nossa, o Vini já vem roubando, gente, não adianta, sim, menina! Dá a prova aí, Vini! O cheiro é bom! Gostou, Vini? Muito bom! Calma, deixa eu experimentar! Não é pouco, não! Nossa, gente, é muito bom! Muito bom! Eu compraria mil desses, tranquilamente, e você, Vini? Eu também, dois mil! Eu ia mandar um container! Mandar um container da China pra cá! É muito bom, real, gente! Real, tá? Agora eu que escolho, hein, Vini? Tá! Continuando o chocolate, ó, vou escolher esse aqui! Chocopique, tá bom? Olha que legal, galera! Vem o granuladinho e o chocolate que você vai molhar o seu palito! Nossa, que tópico! Vamos ver, mas eu tô achando esse chocolate meio duro! Será que a gente tem que pôr no... Esquentar pra... Gente, tá muito duro isso aqui! Nossa, quebrou o negócio! Agora tira daí e passa... Gente, eu não consigo tirar! Tira e passa no granuladinho! Ah, tipo um chusos, Cacá! Você coloca chocolate, depois passa no granulado! Gente, é bom? É bom? Nossa, deu vontade de chusos! Nossa, gente, é muito bom! Mas ainda o hamburguinho é mais gostoso! Vou tirar esse aqui, Vini! Posso experimentar, tá? O hamburguinho é mais gostoso, tá, gente? Eu só experimento aqueles negócios fininhos! Porque esse palito aqui, ele parece que ele é meio salgado! Aí mistura com doce, entendeu? Palito é salgado e o doce é doce! Continuando nos palitos, tá bom? Esse aqui é muito famoso, tá, gente? Esse poque aqui... Nunca comi na minha vida, também tá escrito que é poque de chocolate ao leite, beleza? Tinha vários outros tipos de poque lá, mas eu só trouxe um porque eu sei que vocês vão querer parte 2, tá bom? Então compartilha com todo mundo esse vídeo! Compartilhem mais! Nossa, o cheiro é muito bom, gente, ó! Vem bastantão, tá bom? Nossa, o chocolate você já vem, já! É, você já vem! Diferente do anterior, entendeu? É bom! Parece aqueles negócios de festa, né? Que você põe a... Velhinha! É! Vai gostar de bola, não que a paga, tá? Nossa, é muito bom! Mas a gente só comprou coisa boa! Tipo, eu vi os outros youtubers vomitando no vídeo, eu queria vomitar também! O último de chocolate é esse aqui, Koalas Marchi, tá bom? Ele também é... Deixa eu ver se tem a tradução aqui... Biscoitos com recheio sabor chocolate ao leite! Deve ser bom também, gente! Tenho aqui uns dizeres pra vocês... Dizeres pra vocês! Olha, que coisa mais linda! Não dá até vontade de não abrir! Vai dar embalagem? É, porque é muito fofo! O cheiro é bom! Olha, gente! É um coalinha! Vamos lá, hein? Muito bom! Muito bom, Vini! Experimenta! Vem a mamãe com a coalinha bebê! Muito fofo, gente! E aí, gostou? Uma bomba de chocolate, né? Muito bom! Agora, família, acabou as coisas de chocolate! Agora são balas, pirulitos e chiclete, tá bom? Essa bala aqui, ela é brasileira, só que ela é uma bala que estava escrito lá que apita na boca! Então, eu falei, como assim, gente? Ela apita na boca! Então, vamos ver se ela apita mesmo, tá? Veremos, gente! Veremos! Ó, ela é assim, tá bom? E aí, você tem que pôr na boca e ela vai apitar! Ela apita, mas tem que assoprar! Não é que é tipo, você vai pôr na boca e ela vai assobiar pra não ter... É! O gosto parece de remédio, gente! Mas é só legal porque a... Não é doce? Aí, a Meg! Não, apitou e a Meg chegou! É só legal porque ela apita, mas o gosto é ruim, tá? O único que tem brasileiro agora é esse chicletão aqui, gente! Olha o tamanho disso aqui! Nossa, parece aquele espalho que você vai na... Como chama? Baguete, menino! Baguete! Pão de metro! Pão de metro! Nossa, menino! Bancada! Eu amo pão de metro, menino! É um chicletão sabor melancia! Chicletão real, né? Porque é 3 metros e meio... Nossa, menino! Parecia uma centopeia, né? Nossa, duro, menino! Vai que eu vou mastigar isso! Nossa! Olha! Vai que eu mastigar isso, hein? Olha, desenhão! Ó! É duro, gente! Meu Deus! Vai quebrar os dentes, assim! É pra apitar também? Não, é só pra experimentar! Bom! Mais duro, né? Bom! Mura melancia, né? E eu não gosto muito de melancia, então eu não gostei! Só que você tá mastigando uma pedra, depois ele vai nascer! Uma pedra! O próximo é esse aqui, que também são gomas de mascar sabor uva, maçã verde, banana e soda, tá? Então tem esses 5 aqui pra gente provar, beleza? 5 em 1! Vamos ver se é bom, gente! A embalagem é bem fofinha! Pini, para de roubar as coisas! É pra comer depois, que a gente terminar de gravar! As embalagens são muito fofinhas, vai! O de banana! Vou ter que experimentar, né? Eu odeio banana, gente! Tipo um açaí, assim, sem negócio? Não gosto de nenhum lugar! Ó! Quer que eu tenha medo de banana? Nossa, parede de embalagem de gosto! O que você tá achando assim? É de mascar ou é bala? É gomas de mascar, mas é bom! Agora esse aqui é de frutas em geral! Frutas em geral! É que tem um monte de frutas aqui, ó, gente! Aí como é que eu vou falar? Frutas... Sei lá o que... Cíticas! Esse aqui... Parece que eles têm aqui no Brasil mesmo, ó! Tem um monte dentro, sabe? Ah, aquela lá que é... Bem molinha, né? Bom monte dentro, ó! Frutas em geral! Boa ideia! Nossa, muito bom! Acabou? Não, tem mais aqui! Mostrar aqui pra galera! Você quer? Ai, gostar! Esse frutas em geral tá ganhando, gente! Esse aqui é maçã verde! Parece aquele lá... Como é que chama? Chiclé! Que vende aqui no Brasil! Que é uma caixinha bem pequena e vem só dois! Sim! Parece aquele! Bom! Mas o frutas em geral ainda é melhor! Esse aqui, gente, parece que é dois tubos, ó! Vamos ver! É de refrigerante! Ó, foda! É! Olha isso aqui! É duro! Só der ruim, gente! Nossa, ela é muito ruim! Olha, é horrível! Não quero! Tira, Adria! Só! Parece de banana aqui! Vixi! Só dá com banana! Duas, que eu só não gosto! Nossa, não parece chiclete! Isso aqui, será que é? Nossa, é uma moeda! Tendo muito gosto de banana! Não dá, família! Não gosto de nada de banana, nada! Mentira! Eu gosto de bala de banana! Cheio! Do próximo! O próximo! Também vai ser goma de mascar! Essas duas aqui, ó! Gigantonas, tá bom? Uma é de uva e outra de cola! Vou começar pela de uva! Porque a gente já experimentou uma de refrigerante aqui, que não foi muito bom, né? O povo quer começar a inventar! É igual aquela lá! Nossa, aqui! Nossa, é muito fedido! Cheira! Gente, é muito fedido! Não vou comer! Gente, é muito! Tá estragado isso aqui! Não é possível! Vai comer! Vai comer! Só que não tá estragado! Dia 30 do 6, Vini! Tá no fim do estragamento! Nossa, mano! Eu vou ter que comer! Gente, vocês não têm noção! Mano, é muito fedido, Vinícius! Eu vou comer sem sentir o cheiro, gente! Pode tirar! Vai sentir! Não tem gosto de nada! Tem sim! Tem gosto de uva! Mas bem forte! Bom, mas é bom! Só que o cheiro não dá! É agora de cola! Deve ser mais gostoso! É, deve ser uma delícia, gente! Com o trem, tá? Com o trem! Gente, o cheiro... Tem cheiro de remédio estragado! Vocês sabem o que é remédio estragado, gente? É isso aqui, tá? E eu queria vomitar também! Eu queria vomitar também! Isso! Não dá! Não dá! Eu falei que eu queria vomitar no vídeo? Chegou a hora! Nossa, meu! Preto de água! Não tem pra cá! Tem água na minha casa, gente! Curta esse vídeo pra eu ter água em casa, tá? Mano, é horrível! Nem come, Viní! Nem come! Tá chegando a hora agora, gente! Desse aqui e esse aqui, tá bom? Nossa! Pega esse aqui, ó! Que queima a língua! É, esse aqui também, gente! Olha a explosão que tá na língua do bicho! Esse aqui é por último, hein? Vamos lá! Tá, o gosto desse aqui! Esses dois aqui podem ir direto pro lixo, gente! Não dá nem pra doar pra alguém! Porque a pessoa vai morrer, entendeu? Isso aqui é bala explosiva! Sabor maçã verde! Bala explosiva! Olha quem rouca! Você já vê pelo nome que a coisa não é muito boa, não, gente! Oxe, como assim? É até substância pra fazer a bala! Será? Oxe, Viní! É... Mano, é só, tipo, o açúcar que explode na sua boca! Você abre, põe na boca e deixa acontecer e virar bala! E aí, já prepara o balde aí, mano! Sai uma fumaça! Vocês viram? Não quero provar isso! Então, vamos lá! É, só eu tenho que me ferrar nesse canal, né? Só eu tenho que me ferrar! Tudo bem! Nossa, parece que ele é imperfecente! Da hora! E o gosto? É bom! Só é muito doce! E dá pra sentir uns estralos na língua! Muito bom, gente! Mas, tipo, assim, dá pra comer toda hora, porque é muito doce! É puro açúcar, entendeu? Bom, gente! Chegou o grande momento, que é a bala do Mário, tá bom? São balas de goma Super Mário! Eu queria muito abrir esse aqui, porque eu achei super fofo, ó! Pode vir algumas coisas, ó! Tá escrito aqui! Esses cards aqui! Eu não sei se é card ou adesivo, tá bom? Mas pode vir essas coisas aí, tá? Vamos abrir, gente! Mário, eu sou apaixonada, né? Nossa, é bem fedido, tá? É muito fedido, gente! Já vai! Eu achei que ia ser uma coisa de boa, assim... Nossa! Cheio de merda, chegou! É real! É de cocô, gente! A embalagem é bem bonitinha! Vem os personagens, ó! Vou abrir um aqui pra gente experimentar! Não veio surpresa nenhuma! Mas só veio só da embalagem mesmo! Mas é a maior propaganda que a TV veio! Ó! Nossa, é muito fedida, gente! Tem gosto de remédio! Minha carinha é do Mário, tá? E eu vou ter que comer! E o cheiro é horrível! Minha carinha é ruim! Minha carinha é ruim! Mas... É menos ruim... Que aquela... Essa chiclete aí! Minha de cola lá? Uhum! Gente, não dá pra saber o gosto! E eu também não consegui identificar! Vou comer a azul agora pra gente ver! Que muda! Tá? A azul é mais cheirosinha! E vem o cogumelinho! Nossa, gente! Mas sabe do que... Sabe do que tem cheiro isso aqui? Daqueles produtos que colocam no banheiro, né? Nossa! Tô falando real aqui? Pra limpar o chão, essas coisas? Dentro da privada! Poxa vida! Muito ruim! Eu preferia a vermelha, gente! Essa aqui não dá! Então, esse foi o vídeo! Galera, espero que vocês tenham gostado! Se vocês quiserem parte 2 desse vídeo, deixa muito aqui nos comentários! Faz parte 2 que a gente traz pra vocês, tá bom? Tem muita coisa lá! A gente sofreu só um pouquinho aqui hoje, porque os chicletes eram muito ruins! Mas o resto foi de boa, tá bom? O negócio de chocolate é muito bom, gente! Não vai sobrar pra quem... Pra contar a história aqui em casa! Porque o vídeo já acabou praticamente com um hamburguinho ali! Deixa o seu likezão topper! É muito importante! A meta de likes desse vídeo é de 500 likes! Eu sei que vocês conseguem, porque vocês são toppers! E também se inscreve no canal, que a gente tá rumo a 400 mil! Compartilha com todo o que você conhece pra gente chegar rapidinho a 400, 500, 700, até 1 milhão de inscritos, beleza? Então é isso! Um beijo! Fui! 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 Legenda por Sônia Ruberti